Esse aqui é um relógio Esca Carrilhão Em perfeito estado Ele é bem simples para montar na parede Que nem Para montar ele na parede É só fazer um furo na parede Com uma Uma broquinha de 6 milímetros E colocar ele Quando você receber esse relógio Esses bordões aqui Ele vai vir travado Ou ele vai com isopor aqui Para ele não ficar balançando E não quebrar Porque eles são muito sensíveis E o martelo aqui Também Ele vai travado Esse martelo aqui Ele vai travado Para o caso de não Ficar batendo na viagem Então Para travar ele É bem simples Deixa eu só pegar aqui Isso aqui Ele está travado Essa molinha aqui Então com essa molinha aqui travada Ele não bate o som Caso a noite você não quer que bata o som Só você pegar Puxar essa molinha aqui E engatar aqui Então quando receber esse relógio A primeira coisa que você faz Vem bem devagar aqui E puxa essa molinha E solta devagar Ela tem muita pressão Soltou Está vendo? Aí ele vai trabalhar Normal Aí tira o isopor daqui Aí quando você colocar na parede Você tem que ver Que isso aqui tem que ficar balançando Então Aí o que você faz? Colocando na parede Você vem E coloca o pêndulo Nele aqui Certinho Estou com uma mão só Meio ruim aqui De cor Mas deixa eu Pronto Pronto Ó Coloquei o pêndulo Aí eu pego Vem aqui ó Dá uma balançadinha Ele tem que trabalhar Certo? Ó Está trabalhando Ó O pêndulo lá Não sei se dá Dá para enxergar Ou lá Não encaixa Aí para acertar As horas dele O que ele faz? Vem com o ponteiro Bem devagar aqui Você vem aqui Chegar aqui no 15 Eu travei o pêndulo Agora ele vai Tem que ver Ele dá uma destravada nele Mas tudo bem Ó Tem um som muito bonito Então Nas horas cheias Ele vai tocar O número de horas Agora 10 horas Vamos supor Então ele vai tocar 10 vezes Aí Coloca Esse Adorno em cima Tem um som muito bonito Está bem reguladinho Esse aqui é um relógio fabricado Em 88 Ele é originalzíssimo Então Para acertar Certo? Agora são aqui São 10 e 2 Se aí tiver 10 para o meio dia 10 para as 11 Vamos supor O que você faz? Você vê que o ponteiro Bem devagar aqui Aí no 15 minutos Você espera Ele vai tocar Olha Ele tocou? Parou? Você pega Vem sempre Sentido horário Leva até aqui No Meia hora Vai tocar Vai tocar de novo Aí você espera Tocou? Faz o mesmo procedimento Vem aqui no 15 Devagarzinho Sempre devagar Sempre devagar Ó Então vamos supor Agora são 10 para meio 10 para as 11 Aí você pega Coloca Vamos supor 10 para as 11 Pronto Ele está regulado É só ele sair trabalhar Tá trabalhando Bem niveladinho Ó Ó Vou puxar ele aqui Para ver ele Filmar melhor Ele está em perfeito estado Ó Eu fiz uma limpeza Nele agora Por isso que ele está Meio oleoso Assim Mas eu vou passar Um pano nele Está escorrendo um pouco Aqui que eu passei Eu limpei bem ele Né? Então ele dá uma escorridinha Então vamos lá Ó 11 horas Então Ponteiro bem devagar Sentido horário Nunca para trás Ó Agora vai tocar 11 horas Ó Olha Está bem alinhadinho Os martelos Tudo Vamos para o 11 e 15 Devagarzinho Sempre Ó Aí com o dedo aqui Você vai sentir Que ele vai dar uma pressãozinha Vai ser Toque Aí você para Ó Você nunca passa direto Senão você desegula o relógio Então sempre aqui Ó Sempre devagarzinho Ó Quando for acertar a hora Ó Você vai escutar Sentir um toque Ó Aí você vai sentir um leve Tlac Aqui ó Aí você para Ele vai tocar Agora vamos pôr no meio dia É bem básico Para dar corda Sempre espera Sempre espera aí Para ele tocar E a chave dele Ó E aí Tlac 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 Evite deixar acabar a corda de ser relógio. Ele acorda para oito dias, certo? Mas também nunca dê a corda completamente, que eu não aconselho que pode estourar a corda. Que nem essa aqui, ó, eu já dei toda a corda. Esse aqui também, eu já dei toda a corda, ó. Esses são das batidas, esses dois. E essa é da hora. Então, da hora, eu dei só três voltinhas, ó. Então, ó, dei mais uma voltinha só. Então, ele está indo com corda, certo? Então, não é preciso dar corda quando chegar aí. Cada três dias, mais ou menos, você vai dar umas duas voltas. Ou se você esperar terminar a hora também. E quando for movimentar o relógio, sempre trave aqui o bordão, que nem eu falei aqui, né? O martelo aqui. Para ele não ficar batendo. E tira o pêndulo fora, quando você for mudar ele de lugar. Nunca mude com o pêndulo na âncora, que pode entortar. Então, basicamente é isso. Não tem erro nenhum. Ó, o relógio trabalhando perfeitamente. Olha aí, ó. Está inteiro. É uma relíquia esse relógio. É uma relíquia.